Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Clipe, professor de processo do trabalho aqui da OAB do Estratégia Concurso. Vamos falar agora sobre o pagamento de honorários periciais no processo do trabalho. Vamos lá, galera, qual que é a ideia aqui dessa questão que já foi cobrada na OAB que nós vamos analisar agora. O tema é pagamento de honorários periciais. Quem é que paga os honorários do perito? Será que é quem perde a ação, quem ganha, quem efetua esse pagamento? Aqui nós temos uma grande pegadinha que foi utilizada na OAB e que nós temos que tomar cuidado aqui. Esse tema, primeiro, ele consta no artigo 790B da CLT e é complementado pela súmula 457 do TST, que vai ser utilizado aqui na nossa questão. Então, primeiro, aqui nós temos o artigo 790B da CLT e a súmula 457 do TST. Quem é que faz o pagamento dos honorários periciais? Vamos pensar o seguinte. Eu ajuizei uma reclamação trabalhista pedindo a condenação do meu ex-empregador ao pagamento de adicional de insalubridade. Vendo que o pedido era de insalubridade, o juiz determinou a realização de prova pericial. Houve ali a designação do perito, ele fez a perícia, entregou o laudo pericial. Ele tem que receber. Quem é que vai efetuar o pagamento desse perito, desses honorários periciais? O artigo 790B diz o seguinte. Vou até anotar pra vocês. Diz que o pagamento será feito, os honorários serão devidos, o pagamento será feito pelo sucumbente na pretensão, ou sucumbente, na pretensão objeto da perícia. Então, o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Nós temos que interpretar isso daqui. Quem é o sucumbente na pretensão objeto da perícia? Galera, sucumbente na pretensão objeto da perícia é a parte que perdeu o pedido relacionado à prova pericial. Ou seja, a minha preocupação é saber como que o juiz julgou o pedido relacionado à prova pericial. Eu não estou querendo saber qual foi o resultado da perícia, qual foi o entendimento do perito, como que foi o laudo pericial. Não. Isso aqui é uma grande pegadinha. Eu não quero saber, repito, eu não quero saber o que o perito disse no laudo, qual foi a conclusão do laudo pericial. Eu quero saber como que o juiz julgou aquele pedido relacionado à perícia. No meu exemplo, eu quero saber como é que o juiz julgou o pedido de condenação ao pagamento de honorários de adicional de insalubridade. Como é que o juiz julgou o pedido de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade? É o julgamento que vai definir quem arca com os honorários periciais. Por quê? Volta lá. O artigo 790b fala no sucumbente na pretensão objeto da perícia. Ou seja, quem perdeu o pedido relacionado à perícia. Quem perdeu o pedido relacionado à perícia. Pra isso, é só ler a sentença e verificar como que foi julgado aquele pedido. Ó, o juiz julgou procedente o pedido. Porra, beleza. Julgou procedente o pedido. Então, condenou a empresa a me pagar não sei quantos mil reais. Logo, quem perdeu esse pedido, a empresa que foi condenada. Logo, ela vai arcar com o pagamento dos honorários periciais. Agora, pode ser que o juiz tenha julgado improcedente esse pedido. Falou, ó, não há direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Na improcedência, quem se lascou fui eu. Eu perdi esse pedido. Eu tenho que pagar os honorários periciais. Então, pode ser que o autor da ação pague os honorários periciais. Pode ser que o reclamado réu da ação efetue esse pagamento. Tudo vai depender do julgamento que foi realizado naquele pedido que está relacionado, vinculado à prova pericial. Só que imaginemos o seguinte, pra gente avançar agora sobre essa súmula 457. Vamos pensar o seguinte. O sucumbente na pretensão objeto da perícia fui eu, autor da ação, que estou desempregado, que não recebi as verbas devidas, que estou numa M danada. Esse é o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Eu. Não tenho um real no bolso. Tanto que requeri e o Poder Judiciário deferiu justiça gratuita. Então, vejam aqui que eu que deveria pagar aqueles honorários, estou com justiça gratuita. Por não ter um real no bolso, o juiz deferiu a justiça gratuita. E agora, eu que deveria pagar, estou com justiça gratuita, pago. Não, não pago. Se eu estou com a justiça gratuita, eu não efetuo o pagamento dos honorários periciais. E aí você, perito, pergunta o quê? Tá, e eu, trabalhei de graça? Não. Você não trabalhou de graça. Alguém vai te pagar. Não é o Bruno, o sucumbente na pretensão objeto da perícia, porque ele está com justiça gratuita. Alguém vai te pagar. Quem é esse alguém, de acordo com a súmula 457 do TST? A União. Pode anotar aí que, no caso aqui de justiça gratuita, é a União que vai efetuar o pagamento desses honorários periciais. Então, quem perdeu, quem deveria pagar e está com justiça gratuita, não efetua esse pagamento, obviamente. Quem vai efetuar é a União. Isso é o que consta aqui nessa súmula 457 do TST. Agora, com base nisso, vamos ver o que foi cobrado pela OAB em relação a esse tema. Vamos lá, então. Vamos para a nossa questão. Vamos ler a nossa questão. Paulo é juridicamente pobre. Quando se diz que o camarada é juridicamente pobre, é porque ele preenche os requisitos da justiça gratuita. Ele preenche os requisitos da justiça gratuita. Razão pela qual, olha aqui, razão pela qual, teve a gratuidade da justiça deferida, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em face do seu empregador, na qual pleiteava adicional de periculosidade. Falou em adicional de periculosidade, insalubridade, na hora, lembrou de prova pericial, prova pericial obrigatória. No curso do processo, o perito constatou que o local de trabalho não era perigoso, uma vez que Paulo não trabalhava em condições que ensejasse o pagamento do adicional de periculosidade. Diante disso, assinalha a opção que indica a quem cabe custear os honorários periciais. Galera, como não houve indicação aqui de como foi a sentença, nós vamos para aquilo que é normal, o juiz seguiu o laudo pericial, ok? Aqui, simplesmente, o perito disse, não há hipótese de adicional de periculosidade, então vamos presumir, como não diz a forma como foi julgado, vamos presumir que o juiz julgou, de acordo com esse entendimento, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento do adicional de periculosidade. Logo, quem deveria pagar? Paulo. Paulo deveria pagar. Só que nós vimos que o Paulo é juridicamente pobre. Logo, foi definido para ele justiça gratuita. Logo, quem vai arcar com o pagamento? A União, súmula 457. Então, ó, a quem cabe curtir os honorários periciais? A União será responsável pelo pagamento dos honorários periciais em virtude da justiça gratuita, súmula 457 do TST. O que nós já tínhamos falado. Olha a letra A, vamos eliminar as demais. Paulo deverá realizar o pagamento, pois os honorários não se incluem na gratuidade. Errado. A, B, a sociedade empresária deverá pagar a perícia, já que Paulo não tem condições de fazê-lo. Não, você não vai inverter a regra que consta aqui no artigo 790B da CLT. Não, o dispositivo fala em sucumbente. A empresa não foi sucumbente. Então, já que não houve sucumbência da empresa, eu não posso simplesmente inverter e determinar o pagamento por ela. Esqueçam isso. Letra C, qual é o erro aqui? A letra D, qual que é o erro? O perito deverá se habilitar como credor de Paulo até que esse tenha condições de custear a perícia. Não, nós temos um procedimento mais fácil aqui, que é o pagamento pela União. A União efetua o pagamento, já que nós estamos em uma justiça federal, a justiça trabalhista é federal, é vinculada à União. Ok, galera? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. E aí 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 E aí